Ação conjunta entre as polícias civil e militar de Caratinga resultou na prisão de um homem condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. A condenação do indivíduo é de 11 anos, 4 meses e 24 dias, sendo esta expedida pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. O homem gozava do benefício de saída temporária e não retornou ao presídio de Bangu, estando foragido desde o mês de setembro de 2015, quando foi expedido o mandado de recaptura. Após a polícia civil em Caratinga ser comunicada que o condenado estaria se escondendo na cidade de Santa Rita de Minas, foi solicitado o mandado de busca e apreensão para os possíveis locais onde ele estaria se escondendo, tendo sido deflagrada a operação conjunta para o cumprimento das buscas. Durante as buscas pelos policiais civis e militares, o condenado foi localizado e preso no córrego da Embratel. Depois de cumpridas as formalidades legais, o mesmo foi encaminhado ao sistema prisional.